Olá, boa noite. Um avião da empresa do cantor sertanejo Gustavo Lima foi apreendido em uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro que prendeu também a advogada Deolane Bezerra. A aeronave passava por manutenção no aeroporto de Jundiaí. Esse carro de luxo e essa aeronave foram apreendidos durante uma mega operação da Polícia Civil. O avião, prefixo PRT, passava por manutenções no aeroporto estadual comandante Rolinha Adolfo Amaro, em Jundiaí, quando foi recolhido pela Polícia Civil de São Paulo. A aeronave é homologada para transporte e tem capacidade para 11 pessoas, incluindo uma tripulação mínima de dois pilotos. O avião pertence à empresa Balada Eventos e Produções Limitada, do cantor sertanejo Gustavo Lima, que também gerencia outros artistas. Segundo a equipe do cantor, a aeronave foi vendida por meio de contrato de compra e venda para a empresa JMJ Participações e está devidamente registrada na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Mas ao consultar os dados da aeronave no site da ANAC, é possível ver que o avião segue registrado na empresa do cantor e que a JMJ Participações Limitada, que teria comprado o avião, está classificada apenas como operadora da aeronave. Sobre isso, a nota ainda informou que a JMJ está como operadora até o deferimento do processo de transferência. Já o carro de luxo foi apreendido em uma casa de alto padrão em Barueri e pertence à advogada, empresária e influenciadora Deolane Bezerra, que foi presa pelos agentes nessa quarta-feira em Recife. Em um perfil da rede social, que possui mais de 20 milhões de seguidores, a advogada publicou uma carta aberta, escrita a próprio punho, dizendo estar sofrendo uma grande injustiça e que não pratica e nunca praticou nenhum crime. Ela então encerra dizendo que todos os impostos estão em dia. A família está surpresa, né? Uma investigação dessa, a gente não sabe o teor dessa investigação, mas a decisão em si é drástica, né? É uma prisão. A memória de ver, eu não conheço a investigação. Seria aleviando da minha parte falar alguma coisa sobre uma investigação que a gente não sabe. A ação da polícia mira uma organização criminosa que movimentou 3 bilhões de reais provenientes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco e tiveram início em 2023. Conforme apurado pela polícia, a quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e outras para lavagem de dinheiro, feita por meio de depósitos e transferências bancárias e também por jogos ilegais. Segundo a polícia, uma das empresas que entrou na mira da investigação é a plataforma de apostas online Esportes da Sorte, que patrocina times de futebol como o Corinthians. A Casa de Apostas Vai de Bet também foi alvo da investigação. A polícia também informou que foi determinado o sequestro de bens e ativos financeiros no valor de 2 bilhões de reais. Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão durante a operação.